Carro da Aston Martin lançado oficialmente e claro, vamos falar um pouquinho sobre ele. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e estou gravando esse vídeo logo após o lançamento do carro, ainda está rolando a live deles lá, uma outra pessoa falando, mas o que você precisa saber está aí na sua tela logo agora, que é o carro da Aston Martin. Logo de cara nós vemos aí que o carro é predominantemente verde, o que já era esperado também, não é nenhuma novidade, até brinquei lá no Instagram, no post agora há pouco falando que é a ervilha da Aston Martin, mas de qualquer forma um belo carro e claro que esteticamente chama a atenção. Mas o que muda nesse carro de forma aerodinâmica? E aí é uma coisa que a gente tem que avaliar com muito cuidado, porque como eu estou fazendo isso logo após a apresentação, pode ser que tenha muito segredo, muita coisa que a gente não veja logo de cara, então isso aqui é mais um vídeo de primeiras impressões. Você vai ver logo de cara que no bico do carro, naquele narizinho ali, já parece ter uma leve mudança com relação ao ano passado, por mais que ainda tenha o conceito do bico da Mercedes, a gente tem que lembrar que o carro do ano passado da Racing Point era uma cópia da Mercedes de 2019, então é o conceito continuo mesmo, a gente sabe que o carro está congelado, então muita coisa ali vai permanecer parecida. Existem aquelas mudanças que estão sendo praticamente padrões de todos os carros, que são o que? O assoalho por conta do regulamento e algumas mudanças que acabam ocorrendo nas laterais e na traseira por conta de toda essa mudança na lateral ali no assoalho, então a traseira também tem leves mudanças, retoques, mas nada, vamos dizer assim, nenhum conceito inovador, a gente tem realmente retoques, aprimoramentos, como está acontecendo em toda e qualquer equipe, você já viu aqui no início quando a gente começou a falar de McLaren, de AlphaTauri, nós falamos um pouco mais a fundo dessas mudanças, mas agora todo mundo está seguindo mais ou menos a mesma linha de mudanças, então não tem muito o que falar aqui, a não ser esperar saírem as matérias de sites especializados, pegando outros ângulos, porque as equipes não divulgam ângulos tão bons assim para poder ficar analisando muita coisa, o que é proposital, é para elas poderem ganhar tempo com relação aos seus adversários, a Mercedes mesmo mostrou um carro que ela disse que ainda não está completo, tem coisa ali que não foi colocada, não foi mostrada, então é claro que tem muita coisa que a gente não sabe ainda, mas tem sim leves mudanças como dá para ver e ainda tem aquela faixinha rosa da BWT, que com certeza foi colocada de última hora, a gente sabe que o patrocínio foi acordado há pouco tempo, há poucos dias, então naturalmente a gente sabe que os caras devem ter pensado, pô, onde é que a gente vai enfiar agora que esse patrocínio da BWT, ah, faz uma faixa aí e aí resolve e fizeram uma faixinha ali que ficou bonito, eu particularmente gostei. A apresentação contou com Sebastian Vettel e Lance Stroll, além claro do chefe ali da equipe, do chefe como eu digo, do entre aspas dono do CEO ali, que é o Lawrence Stroll e também o chefe mesmo da equipe, o cara que vai comandar as ações ali da equipe, que é o Otma Zaffnauer, tá? O Lawrence Stroll estava parecendo o Conde Dukan do Star Wars, né? Se você é um fã da franquia vai se lembrar ali, a barba, tudo, mas de qualquer forma foi uma apresentação bem direta ao ponto, eles já começaram com um videozinho ali mostrando alguns bastidores, mostrando um pouco da história da Aston Martin, o que foi bem legal, e depois então veio o Stroll e o Vettel para fazer a revelação do carro. A menina inclusive, a apresentadora, falou primeiro o nome do Vettel, depois o do Stroll, talvez ela seja demitida por conta disso, mas brincadeiras à parte, os dois pilotos estavam presentes e fizeram essa revelação do carro. Eu quero saber o que você achou do carro, e claro, se você, assim como eu, está nas primeiras impressões ainda, diz aí nos comentários o que achou, ou se você está vendo esse video depois, se você já parou, analisou cada ângulo, cada foto, então fala aí nos comentários o que você achou, beleza? Se tiver alguma coisa realmente fora do comum, eu trago mais um video para vocês explicando essas mudanças. Quero convidá-los a entrar no grupo do Telegram, já passamos de 500 pessoas lá, tem o feed de vídeos também, caso você não queira o grupo, você não vai perder nenhuma publicação do Ressaca lá no feed, e também te convidar a deixar o gostei, se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, porque aqui no Ressaca tem informação e debate em um só lugar. Um grande abraço, valeu e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri